O que eu queria perguntar-lhe primeiro é se quer acrescentar mais alguma coisa àquilo que foi dito, se sente a necessidade de esclarecer algo que tenha ficado mal entendido ou algo que no seu entender esteja ainda por explicar. Boa noite. Eu o que assisti nos últimos dois dias, desde o debate com o Luís Montenegro, é um ataque da direita. Obrigada, Mariana, é se a história é ou não inventada. E essa é a pergunta que tem sido feita. Eu não posso admitir que a direita me acuse de inventar uma história sobre a minha avó e o sobressalto da minha avó. Não posso admitir isso. E a dúvida que tem sido colocada é, por exemplo, relativa à idade da sua avó. Quer responder a essa pergunta? Eu acho inacreditável que a direita para defender uma lei cruel... Mas eu estou a fazer a pergunta, não é a direita. Me ataque dizendo ou sugerindo que eu não disse a verdade. Mas para pormos um ponto final, a história não é inventada. Essa menção é tão absurda, é tão absurda, que eu acho que nem deveria ser colocada. Exatamente. Seu 올라viso. Então não se inscreva, é tão absurda.